A australiana paraplástica realiza o sonho de ser acrobata. Os sonhos de Lauren Watson, 34 anos, pareciam ter desaparecido após um acidente de trânsito em 2000, que a deixou parcialmente paralisada da cintura para baixo, perdendo a maioria das funções motoras e sensoriais. Mesmo após anos da luta para se adequar à nova realidade, Watson não desistiu de buscar novos objetivos em sua vida. Ao assistir uma apresentação de um acrobata em tecido dentro de um shopping, despertou o desejo de virada contra suas limitações, aprendendo a arte. Eu pensei que seria impossível, mas se eu pudesse dominar aquele tecido, eu seria capaz de fazer qualquer coisa. Revela Lauren em entrevista para o site BuzzFeed. Depois de seis meses, a procura de um lugar que oferecesse apoio e orientação completa, conseguiu, enfim, encontrar aulas na Academia Industrial Arts, embora suas fisioterapeutas a alertassem de que não seria possível. Os primeiros meses foram difíceis para a adaptação com os exercícios. Eu não podia subir, mas não desisti. Se você desistir, vai passar o resto de sua vida se perguntando, e se? Com suas limitações por causa da deficiência, Lauren aprendeu a conhecer sobre a mecânica do seu corpo e adaptar-se constantemente com posições novas e criativas. Sua história tem inspirado pessoas paraplégicas, com doenças crônicas e amputações, além de incentivar a integração de artes cênicas e deficiência. Com deficiência ou não, todos nós somos apenas pessoas perseguindo os nossos sonhos, sempre sendo o melhor que podemos com o que temos, encoraja Lauren. Para se inspirar, conheça mais em Fitness Free. E aí E aí E aí E aí O que é isso?